E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade Snowbreak. Então vamos aqui a mais uma jogabilidade. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o mesmo de sempre. É gastar os meus... O dispatch. Vou gastar esses aqui. Então vai aqui. Tem gigalink? Oh, renovou gigalink, cara. Beleza, eu vou fazer gigalink também. Espera, espera, espera. Operation. Vai aqui. Vou fazendo isso até chegar no level 80. Que se eu não me engano é o level máximo. Flame Hall. O que mais? Oh, membership. O chip. Dá alguns updates. O que mais? Ah, o que mais? Eu vou ter que upar o personagem. Cadê, 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 cadê? Vou upar um level. Ah, vou pegar uma arma. Ué, bom. Beleza, agora vamos... Pegar aqui todas as pontuações. Yeah! Agora eu vou pegar aqui as Missiones. Eu vou pegar aqui o Prata. Que beleza. Que beleza. Ah, outra coisa. Eu não gravei, mas eu consegui fazer o Peças do Quebra-Cabeça. Então eu tenho a pontuação necessária para presentear a minha Shinshindi. Alguém quer falar comigo. Alguém quer falar comigo. Eu acho que é essa Caroline Beleza, beleza Cara, isso aqui também é interessante Mas eu ainda não peguei Vamos ver se dá pra pegar ela Eu tenho Echos É gente, será que eu consigo a Vídea Agave? Eu vou gastar 10, vamos ver se eu consigo ganhar ela Oh, eu não lancei Ah, não consegui não Bostinha Ah, cara Ah, eu tenho Ayao, cara Ah, que boasta, cara Ah, que coca Ah, que coca Eu queria pegar ela Ah, bosta Ah 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 Que coca faze? Ah Personal Life Ah 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 Tchau. Vou fazer gigalente. Vamos fazer o normal. Opa, opa. Vou ter que usar fene para ganhar mais pontos. Gostei da casa com esse cosplay. Eles fizeram os updates aqui. Ah, cara. Vamos lá. 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 Oh, basta. 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 Oh,... Vamos lá. 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 Então, vamos lá. O que é isso? O que é isso? Vamos lá. 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 2 32 51 51 51 Tchau, tchau. Ah, velho, só mais um. Oh, yeah. Tchau, tchau. Tchau. Nossa, tirou muito pouco. Tchau. 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 Fully loaded I remember how they moved. There will be more of them. Useless They have reinforcements. Cha 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 cha. Ah bosta. Parou mi especial. Recovered supplies. Yeah. Enemy forces. Fully loaded. Here you go. You're father's lopez. There you go. Oh Yeah, Tá, 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 tá Aêêêêêêê Eu vou sair, eu vou sair Curuio, velho Eu tô cansada Depois eu faço mais gigalink Aêêêêê Adisona Caraca, eu nunca tive tanta prata na minha vida Uhhh, está la best O que que eu vou fazer ? Vou gastar um para... Arma, eu acho Todo mundo está procurando para você, então dê-los um modelo de role. Comprar um presente, dá para comprar dois presentes, bambu, esse parece ser legal, e esse parece ser legal. Comprar um presente, dá para comprar dois presentes, bambu, esse parece ser legal. Comprar um presente, dá para comprar dois presentes, bambu, esse parece ser legal. Comprar um presente, eu vim ali trazer este humilde presente. Comprar um presente. Um mini jardim. Oh, velho. Oh, velho. Ó, o quarto dela está ficando bem bacana, né, Rimo? Oh, esse ficou legal. Eu vim trazer aqui mais um presente. Ó, agora tem peçorinhos. Ah, que legal. Como é legal ver ela feliz. Um chat? Claro. Agora eu quero descansar, então me faça companhia. E isso. Bem, leia um livro para mim. Oмы, ounun, o quarto dela está ficando bem bacana, né? Hei, eu te espero desejar um pouco agora, né? Onde está ficando bem bacana, né? Já, já o quarto dela já vai ficar 100% equipado É, mano O que mais que eu tenho que fazer, eu paro a arma dela A arma dela, ela está no level máximo Eu não entendo, cara, por que eu não consigo ter mesmo dano Eu não consigo entender Acho que eu vou paro a arma da Xing Xing Ou dela Ou dela Olha, ela está no level 79 O da Fritja Tenta, tenta, coisa popa Tem outra arma, dorada Ó, 45 50 Ah, cara Essa arma também é boa pro pau Olha, essa arma é, a arma é, a dorada Ah, cara, estou sem Ah, velho Ah, velho Ah, velho Que upo, cara Que upo Eu vou paro a life pro level 80 80 Tenta, 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 tent E aí Nossa eu tô Estou Sem dinheiro Minha mequinha eu volto pro level máximo Será que eu botto a fricção no level máximo E aí E aí E aí Vai ter vários no level 80 Agora quem eu começo a upar Será que eu gasto? Agora está calma boa Calma dorada Calma boa Calma boa Calma boa Calma boa Calma Se inscreva. Se inscreva. Assim que eu atingir a meta, depois eu vou dobrar a meta. Brincadeira. Eu vou tentar deixar todos no level 80. Depois disso eu vou melhorar o... Cadê? O negócio. O logístico. Logística. Então isso vai ser minha... O logístico também ajuda em alguma coisa, entendeu? É, velho. Bom, eu dei uma mega torrada aqui na prata. Então eu vou farmando e vou melhorando aqui os personagens. Então eu vou dar uma finalizada aqui na gameplay. Espero que vocês gostem do vídeo. E aguardem vocês o próximo vídeo. Valeu.